Rapaziada, saiu o resultado do meu exame de testosterona e o Joe Jones virou uma mulherzinha. Eu estou parecendo literalmente uma mulher. Se bobear, eu tô pior que uma mulher. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom dia, senhoras e senhores. Pô, você tá dormindo comigo? Praticamente, né? Quase isso, já. Porra, malanta, mais que você. Foda, hein? Tá difícil? É o seguinte, você sabia que agora você, inclusive, tem uma amiga mulher? Virou uma garotinha. Você sabia que você tem uma amiga? Você sabia que agora você é lebsica? Eu já nem imaginava mesmo que tá meio diferente, meio humano, tá ligado? Meio, meio pica... como é que fala? É, pica frouxa. Ai, meu, Joe Jones do céu. Rapaziada, é o seguinte, eu e o Joe Jones estamos saindo a caminho de São Paulo. E hoje nós vamos ver se treina na área 51, hein, malandro? Só que o lance é que saiu o resultado do meu exame de testosterona. E, rapaziada, a coisa tá feia, velho. Muito feia. Agora eu entendi o porquê que eu tô pica frouxa. Agora eu entendi, Joe Joe. E é no vídeo de hoje que vocês vão saber quanto deu a testosterona do Joe Jones. A minha texto livre. Mas agora nós estamos a caminho de São Paulo porque hoje o dia tá cheio. Nós vamos ver várias casas, né, Giovaneira? Quantas visitas? Eu acho que três, quatro visitas. Três, quatro visitas. Então, é isso. Acompanha o vídeo de hoje. Deixa o like no vídeo, rapaziada. Eu vou comprar um capacete. Exatamente. Necessita de um capacete mesmo. Toda vez é essa treta aí, ó. Se não entra ar, entra vento, entra mosquito. Isso aqui que é moto, rapaziada. Porém, é inegável que é muito perigoso. Uma hora e meia em cima da moto pra ir. Uma hora e meia pra voltar. Então, por favor, senta o dedão aí no like. Ajuda o Joe Jones a mudar para São Paulo. O seu like, o seu comentário é muito importante pra isso. Então, senta o dedão no like. Compartilha esse vídeo. Porque nesse vídeo, inclusive, vocês vão saber como que tá a texto do Joe Joe. O Joe Jones está fazendo o shape dele de laboratório pra vocês. Vamos acompanhar essa nova fase aí de Joe Joe natural. Chegamos em São Paulo. Estamos na nossa salinha, na sede da Old. E é o seguinte. Chegamos agora e eu tava pensando em treinar agora. Eu tava com os planos de treinar depois do expediente. Porém, me atesto não tá legal, rapaziada. Eu já estou, tô cansadão. Tô exausto. Aí eu falei pro Joe Vaneiro, vamos treinar agora? E depois nós finalizamos o que a gente precisa fazer aqui em Sampa. Vamos treinar? Bora. O que você vai treinar? Não sei. Não sabia nem o que eu ia treinar hoje. Vamos treinar perna? Perna? Perninha. Pra voltar de moto? É pior pra mim. Pra texto baixo? Pra você vai tranquilo. Pra você é pior. Não, mas o medo é pra mim, né? Se você cair, eu cair junto. Esse ponto. Quase caímos chegando aqui, né? Mano, é foda. A moto você pensa, vai dar. Só que ela é muito pesada. E tem o Giovanni que tem dois metros atrás. Então, tipo assim, é difícil, tá ligado? Dois metros atrás. Para, mano. Eu já tô uma mulher. Você fala essas coisas, eu me sinto com vontade. Vamos treinar, rapaziada. Tomar aqui uma... Quer uma cafeína? Ah, eu quero. Tomar uma cafeína da Growth. Porque só assim mesmo pra funcionar. Se depender da minha texto, tô na bosta. Tô no sal. Chegamos, senhoras e senhores. E graças a Deus tem gente aí. Porque a gente veio treinar aqui uma vez e trocaram o sistema de segurança. E aí a gente ficou trancado lá do lado de dentro. Porque a gente tinha o acesso do portão, mas não tinha do outro portão, do segundo. Teve que pedir pra um rapaz que tava passando na rua, digitar a senha pra gente conseguir sair. Mas já dei um toque na gerência. Porque saberam que tem o Pikachu aí fazendo cardio. É, a senha do portão a gente tem. Só não tem daquilo ali, ó. Olha o sistema novo de segurança. Você chega aqui, ó. Acesso facial negado. Como que eu vou treinar? Acesso facial negado. Acesso facial negado. Deixa eu treinar, mano. Só queria treinar. Ô, eu tô sensível agora, Giovanni. Tô emocionando. Agora é fácil. Uma vez por mês. Tô menstruando. Dessa vez é seu pra mim já. Muito obrigado. O cachorro tá aí, o Brandão? Só não conhece? Não. A pessoa que se não faz isso. É? Maravilha. Obrigado, viu? Ah, o cara. Só tá o seu aqui, o vovô. Já vi o vovô ali, ó. Tudo certo? Falta. De verdade, velho. A quantidade de músculo que eu perdi, você ganhou. O que aconteceu? Deu uma creatina. Muita creatina. Muita creatina, né? Eu sei essa creatina que você tá tomando. Da Growth ainda. É. Segredo. E aí, vai competir quando agora? Competi no YouTube. Olha, mano. Vamos buscar o Pro agora, mano. Pô, mano, tá com cara, a gente que vai vir mesmo, hein, mano. Tomou, não tem o novo Ramon da Growth agora. Growth, é. Exatamente. Vai estar representando. Manda um duplo, deixa eu ver como é que tá. Olha isso, mano. O Pikachu tem um dos braços mais bonitos que eu já vi. Olha isso, mano. Só pra manter, só. Já tem angústia de eu morar. Deixa eu começar o meu. É, o Pikachu e o vovô que tá aqui, rapaziada. O senhor mora onde, inclusive? Paraíba. Mas é longe, hein. Paraíba. Paraíba. Quanto tempo dá de ir lá aqui? Se eu tiver uma pessoa pra cá, é três horas de medo de viagem. De ônibus? De avião. De avião. De ônibus é dobrado então. É até dois dias. Puta, que láspreula. Tá só de passagem então. É, viagem. Tô voltando sábado. É, então o senhor só tá pra gravar uns conteúdos. Tá certo. Deixa eu começar o meu treino que eu tô trabalhando aqui em São Paulo, na Moca, pra uma corrida danada. Bom treino pro senhor, viu? Esse é o vovô. Aí, rapaziada, primeiro exercício. Esse lag maravilhoso aqui, Malandro. Já tamo na segunda série. O Giovaneira aí representando. E esse é um dos motivos pelo qual eu preciso vir urgentemente pra São Paulo. Eu sou um youtuber fitness. Um youtuber da Maromba. Que não consegue postar vídeo de treino. Porque a Smart Fit, que é o lugar onde eu treino, não deixa filmar. Toda vez que eu vier pra área 51, eu posso filmar um pouquinho do treino. Ela precisa vir. E aí? Tá morrendo? Tô morrendo. É o último? É o primeiro? Vou te dar um peidinho. E aí? Vamos lá. Agora eu entendi por que o Big Joe peidou nessa máquina. Ela prende o estômago, dá vontade de dar um peidinho. Sim, mano, ela prende pra caramba. Deu ruim, rapaziada. Fizemos quatro exercícios e começamos a passar mal. Giovanni falhou no terceiro, já estava ruim. O que aconteceu? A gente toma cafeína, aí se sente imbatível, coloca o máximo de peso que dá, mas não comeu antes de vir treinar a perna, aí passa mal. E no meu caso, eu acho que deve ser a terça, rapaziada. Não é possível, porque eu comi antes de sair de casa. Comi com uma certa antecedência, deu duas horas. E eu comi uma coisa leve, uma panquequinha, mas passei mal também, velho. Estou um gozoado. Porra. Vai finalizar ainda. Vai finalizar? Menos as pergas, mas finaliza. Quero só ver se vai mesmo. Psicológico. Quero só ver. Enfim, só as coisas, mas é maravilhoso treinar aqui na hora 51, velho. Porra. Precisamos vir logo para São Paulo para começar a treinar aqui com frequência. Aí você vai ficar monstrão, velho. Ah, não tem como. Chegamos, senhoras e senhores. Agora, olha a saladinha. Malandro. A Beatriz aí deixa tudo organizadinho para mim. Pô, eu amo isso aqui. Mas agora é hora de fazer o pós-treino. O pós-treino daquele treino mais ou menos, né, malandro? Você pode adquirir o seu whey, sua creatina, no site da Growth. Cupom Maxwell para ajudar o Diogo de Roma. Você mora lá. Detalhe, né, que foi quatro exercícios, mas você pegou a carga máxima que você ganhou? Quase lá. A carga máxima eu estou aguentando agora, no momento, né? Com a testa de uma menininha. Por quê? Você treinou pesadão? Não, é isso que eu estou falando. Foi pesado. Por isso que a gente passou, não. Verdade. A gente foi até onde dava. É um hardcore. Bom, senhoras e senhores, já arrancamos, fizemos a refeição pós-treino e também fomos ver uma das casas. Porém, a corretora desmarcou em cima da hora. Mais uma vez, nós viemos para ver a casa e não vamos conseguir ver a casa. Mas o fato é que o Joe Jones está aqui no final do vídeo com o resultado da minha testa aqui aberta no computador. E finalmente eu vou revelar para vocês quanto está a testa do Joe Jones. Recapitulando, né? O Joe Jones já faz mais ou menos um mês e meio que eu parei com os hormônios de uma vez. A princípio eu tinha parado com a Deca e com a Bold e fiquei apenas com a testosterona, né? Faz mais ou menos um mês e meio que eu cortei também a testosterona. E, rapaziada, a minha intenção não era fazer TPC. Eu gostaria que a minha testa voltasse naturalmente. Porém, saiu o resultado dos exames e eu liguei os pontos. Porque eu estou muito mais cansado, eu estou fadigando muito mais rápido no treino. Hoje a gente foi treinar, por exemplo, eu passei mal. Mas tudo bem, pode ser por conta da cafeína, mas o fato é que eu estou muito mais fraco. Isso é notável pra cacete. E assim, é claro que esse é o ponto negativo, mas o ponto positivo é que eu estou me sentindo mais calmo. Eu estou mais tranquilo, estou menos estressado, como eu já falei para vocês, né? Mas não é o ideal. O ideal seria a texto padrão, né? Que não está nada padrão e eu vou mostrar para vocês agora. Porque é o seguinte, está aqui o resultado da minha texto, rapaziada. 140 é a minha texto livre. E aqui do lado, inclusive, eles deslocaram, das mulheres. Pós-menopausa, sem reposição hormonal, a texto de uma mulher fica, tá vendo? 2.6. Enquanto a minha, rapaziada, está aqui, 2.25. Eu, na real, nem sei ler esse exame aqui. Na mesma hora que saiu o resultado, eu mandei mensagem para o Ciro, para o Ciro me ajudar. O Ciro sempre me ajudando, né? E aí ele me mandou a seguinte mensagem. Você está uma menininha. E esse é o motivo pelo qual o Jojo diz isso, tá? Com a pica-murcha, Jojo. É, mano. Com a pica-murcha. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu vou dar uma pesquisada agora sobre o HCG, para ver se eu faço a minha TPC. E eu quero que vocês acompanhem aí, porque eu não sei se eu vou comprar. Porque, rapaziada, está muito apertada a situação financeira do Jojo. O último vídeo vocês viram, eu perdi um patrocínio. E estou nos planos de vir para São Paulo. E vir para São Paulo é prioridade, porque é trabalho. Aqui a gente vai conseguir trabalhar muito mais. A gente já está com o escritório. Todo o nosso estoque está aqui na Moca. Então, o Jojo vai analisar a situação. Mas o fato é que essa é a minha texto. 140, rapaziada. Estou parecendo, pô. Entendeu? Por que eu estou uma menininha? Entendeu? Estou por isso que eu estou, rapaziada. Mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like para ajudar o Jojo Jones. E acompanhe essa nova fase do Jojo Jones Lady. Natural, eu não sou. Trimbo batom tão forte que me encantou. A voz é ingressão, tão forte estou. Tudo começou quando a agulha entrou.